Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal, dessa vez estamos aqui no Pokémon Let's Go Lugia novamente E a gente ficou de enfrentar o líder de ginásio, o Falkner, nesse episódio, beleza? Vamos aqui, tá entrando no ginásio logo de cara, porque temos que treinar e melhorar nosso time Pokémon ao máximo e conseguir essa insignia, tá? A gente tá aqui com o nosso Pikachu, Totodile, eu vou colocar até o Swinub no começo da equipe, pra gente ter um tipo de vantagem, beleza? O Pokémon mais forte que a gente tem é o Totodile, eu acredito que é o suficiente pra ganhar desse ginásio Porque deve ser um nível fiel às versões originais de Gold e Silver e os remakes, né? Só que, caramba, o Ruhut dele já tá nível 10, cara, caramba, velho Mas vamos aqui tentar dar um Powder Snow, ele deu Grow, ok, abaixou nosso ataque físico Isso não é de se preocupar, vamos aqui dar um Powder Snow na cabeça dele E espera-se que tire metade, mas não tirou, e foi super efetivo, aham, sei Ah, Hipnose Snow é muito chato esse golpe, cara, pelo amor de Deus, velho Eu vou tentar acordar, não tô nem aí Vamos fazer Swinub acordar e pelancar essa coruja Deu PEC, deu pouco dano, mano, caramba Defesa do Swinub é bem interessante, cara É bem legal mesmo, não é à toa que ele é defensor no Unite, né, mano? Toma aí um Powder Snow na cabeça, meu filho E a gente já tá meio que sofrendo no primeiro treinador Eu espero que o líder de ginásio Opa, congelou, caramba, que sorte, velho Isso poderia ter acontecido no ginásio Eu espero realmente que o líder de ginásio Ele não tenha um time muito absurdo E nem com um level muito alto, porque o nosso Pokémon mais forte é o Totodile Que tá no nível 12, mano Tem que ter cuidado nesse negócio aí Algo que é curioso, e eu vou até pesquisar depois É que o Totodile, ele entrou na equipe Ó, eu subi de nível já Ele entrou na equipe juntamente com o Pikachu Só que ele tá dois níveis mais fortes, eu acho, né? E isso não faz o menor sentido Aí eu vou pesquisar pra saber se a experiência que o Totodile precisa É menor que a do Pikachu Que cada Pokémon tem É, uma quantidade definita de experiência que ele precisa ganhar Pra subir de nível, né, galera? Mas é basicamente isso É, o Totodile tá três níveis mais altos Então, pelo que tá acontecendo aqui Ele é mais fácil de upar do que o próprio Pikachu, né? Ok, bora aqui pra nossa segunda batalha Vambora, mano Taca aí seus Pokémons voadores Que eles vão tomar super efetivas Do nosso queridíssimo Pikachu, mano Agora vem um PJ Ele só tem um Pokémon E também é nível 10 Caraca Eu acho que o líder de ginásio vai estar no nível 10, 12, né, galera? Deve ser por aí Tomou super efetivo Nossa senhora, não dá nem pro cheiro Ok, então Segundo o treinador foi muito fácil Eu não esperava por isso Pikachu nível 11 E a gente vai agora lutar contra o líder de ginásio Da cidade de Violet Mano, finalmente, velho Galera, eu queria perguntar pra vocês Em relação à frequência de vídeos, tá? Como vocês são poucos Que a gente tá no começo do canal ainda É interessante que eu tenha um público consistente Eu sou líder de ginásio, ok? Dizem que uma descarga elétrica pode deixar fora de combate Os Pokémons voadores Não permitirei que tal insulto assim aconteça Eu te mostrarei o autêntico poder dos magníficos Pokémons voadores Então bora lá, Falkner Você vai ser dispelacado Ele meteu a pressão, viu? Falou que o tipo voador dele não vai ser afetado pelo tipo elétrico Nossa, nível 14 Meu Deus do céu Nível 14, cara Acho que dá pra vencer, mano Tanto de choque aí na cabeça dele Ih, rapaz Tirou pouquíssimo dano Vamos ver o golpe dele Hipnose Ai, que saco Já começou, velho A Haki-Hun não tá de brincadeira, galera Eu achei que ela tava de brincadeira Mas não tá não, mano Caraca, tá dormindo ainda Tomei shift Hum... Tirou até que pouco, mano Pro nível dele, velho E a stab também, né? Shift de novo O problema é que no próximo eu caio E o Pikachu não acordou Ele resolveu dormir pra sempre, né, mano? Impressionante, velho Confusion Ok Ele deu Confusion Deu crítico ainda Ele deu Confusion porque Enfim Era só o golpe pra completar a finalização, né? Vamos mandar o Tozole Que é o nosso bicho mais forte aqui, velho Vamos aqui tentar um Leer Pra dar um Bite mais poderoso E se ele cair A gente bate mais forte com os demais Pokémon, né? Ele acertou o Hipnose Cara, que bicho da mira afiada, velho Não é possível, mano Ai, 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 ai Tomou um Bite aí Eu vou até acelerar Pra o nosso Totoday Tentar acordar, galera Não é possível, mano Não é possível, cara Olha isso, velho Vai, Stuntler Toma na cabeça dele Dormiu de novo Deu uma oposição Eu não acredito, cara Olha esse Ruhut bombado, velho Meu Deus do céu, mano Pau de Snow Ele não vai congelar, né? Congelou Ah, mas se destruiu dos dois Negócios Vai, Swainab Nossa, Swainab foi o que mais bateu, velho Só sobrou o Deliband Toma um presente aqui Curou a vida Meu Deus do céu, galera Ele varreu a nossa equipe, cara Hipnose de novo Eu não vou ter item A gente só aceita a derrota mesmo Corte aéreo Nossa senhora Meu Deus do céu Que bicho imundo, mano Eu vou ter que fazer o seguinte Galera Eu vou ter que treinar aqui Pra a equipe inteira Tá pelo menos No nível 14 E a gente conseguir Uma vitória mais tranquila Beleza? Então eu vou dar uma acelerada louca Aqui pra vocês verem Meu treinamento E é isso Pra não falarem também Que eu tô usando código, né? Pelo amor de Deus A código ninguém merece Então vamos aqui Na rota Treinar loucamente Nossos pokémons E é isso Fiquem aí com o vídeo acelerado A gente já volta Beleza? Fui! Galera Enquanto a gente treina Nossos pokémons Eu queria fazer uma pergunta Que eu falei E meio que interrompi Vocês preferem vídeos diários Dessa série Mas pensa que O nosso canal ainda tá crescendo O pessoal ainda tá cheio E eu preciso que esses vídeos Tenham algum tipo de resultado Tá? Eu não posso simplesmente postar Porque eu realmente gosto muito De produzir gameplays E tals Mas eu realmente dependo De uma audiência, galera E no mais Eu agradeço muito Vocês que estão aqui Acompanhando Já é um passo muito grande Pra mim Me deixou Deixou meu coração Bem quente, galera De verdade mesmo Muito obrigado Mas pensa bem Mas vocês acham que Pra me ajudar Eu deveria fazer uma série Um pouco mais longa Longa assim Com uma frequência menor De vídeos Ou eu deveria postar Diariamente, tá? Eu aceito essa sugestão Nos comentários Que ele puder me ajudar Com alguma sugestão Eu agradeço Beleza? É isso O bom de fazer diariamente É que a gente vai finalizar A série mais rápido E é isso Vamos voltar A gente termina nosso treino E vamos voltar Para o nosso desafio Contra o Falcon Fala galera Tamo aqui de volta Fizemos aqui O nosso treino Maravilhoso Na nossa equipe Pokémon Pikachu nível 15 Total era 17 Deliburr nível 15 Swainab 13 E Stuntler 13 As novidades As novidades nos golpes Que foram aprendidos Foram o seguinte Eu troquei o Grow Pelo Thunder Wave Acho que vai ser mais eficaz Em relação aos Tuntler Ele aprendeu o Stomp E o Hypnosis São dois golpes Muito interessantes Pra ele Ele só tem o Tackle E o Lear Basicamente Então o moveset dele Tá mais completo Agora Beleza Totodire Ele não aprendeu nada Mas tá muito forte Nível 17 O Swainab Aprendeu o Pau de Snow Então é um golpe bem legal Ah não Eu usei no ginásio Até na nossa derrota E por fim O Deliburr Continua com apenas O presente Que é um golpe Muito arriscado Mas em todo modo É um golpe E a gente pode utilizar Dependendo da questão Eu vou aqui No centro No Pokémart Pra tá comprando Algumas poções Se ele tiver algum Algum Awakening Vai ser bom também Pra gente Deixa eu ver se ele tem Awakening Não tem Infelizmente Mas a gente vai tá comprando Aqui algumas poções Só pra não Tomar a pancada Daquele Hypnosis Daquele Ruhuti Né galera E bora lá mano Chegou a hora De bater de frente Contra esse Falk Que tá com um nível Que eu não esperava Nível 14 Ruhuti dele Tem que ver O nível do segundo Pokémon dele também Na moral mano Tamo aqui de volta Falkner Eu te desafio Pra uma batalha De ginásio Eu sou o Ash Da Vila Primavera É um prazer conhecer O líder de Violet City Dizem que o Descarrega Lérgica pode deixar fora Os Pokémons De combate Os Pokémons voadores Não permitirei Tá um insulto assim deles Eu te mostrarei O autêntico poder Dos magníficos Pokémons pássaros Então bora embora Falkner Novamente A nossa revanche Esse teu Ruhuti É poderoso Ele sweepou A nossa equipe Inteira Mas dessa vez Vai ser diferente Demais Eu tô aqui indignado Treinei pra caramba Dei até um acelerado Aqui sem querer Vamos lá Porque a chuta De choque Dá um one hit K.O. Please One hit não Ah não tirou mais Já metade Que pena Ele veio com hipnose De novo A situação Já fica complicada Cara Complicadíssimo Galera Eu vou tentar acordar Aqui Ele vai dar pouco dano Com esse pack dele Que eu sou elétrico Eu resisto Ah é verdade Tem um swift Eu tô errando Tipo As informações Tipo O pau de snow Do soy nub O pack O swift Etc Porque o vídeo Que eu gravei Ele não foi no mesmo dia Eu tô gravando Esse vídeo Outro dia Eu dei uma treinadinha Outro dia E tô retornando aqui Pra fazer essa batalha Galera O Ruhuti Vai cair Basicamente Mas eu acho Que ele vai curar E foi o caso mesmo Ele usou uma poção Maldita Mas ela não curou muito Então vai ser o suficiente Pra gente atacar primeiro Duas vezes E derrotar Esse Ruhuti Mano Não é possível Até paralisou Perfeito Maravilha Toma aqui O Thunder Shock Ele vai gastar Todas as poções dele No Ruhuti E o segundo Pokémon dele Que provavelmente É o mais forte Ele não vai ter Poções mais Né galera Esse aqui é muito bom Então toma aí O Thunder Shock Ele vai ficar nessa Estaliano Mas não vai ter jeito Mano Admita que O seu passarinho Não aguenta Golpes elétricos Seu passarinho Não vai Tancar dessa vez Pode tacar Poções À vontade Cara Quantas poções Ele tem Acho que ele já Gastou umas 5 Já Não é possível Morre Coruja Vagabunda Toma Finalmente Caraca Cinco poções Eu acho Por aí O cara Da Haki Run Já deixou bem claro Essa Run Não é fácil Não é fácil Então a gente Sempre vai estar Andando aí Com a equipe De 6 pokémons É um pedioto É padrão Os jogos Antignais Eu devia ter imaginado O Croid dele é legal Acho que eu vou dar Um Dunder Wave Aqui Eu posso errar O problema É esse Ok Acertei Acertei Nice Eu vou fazer o seguinte Agora Se ele acertar O Quick Attack Eu vou cair Mas eu não quero usar Poção não Acho que Tira um mérito Né galera Então vamos arriscar Aqui O pedioto Tá paralisado Demos sorte Aqui A gente vai dar Muito dano Com a Stander Shock Você não tem noção Nossa senhora Foi crítico Não Só deu dano Só deu muito dano Mesmo Eu devia ter dado Quick Attack Né galera Vacilei Vacilei demais Mas não tem problema Não O Daly Bird É muito arriscado Eu vou finalizar A batalha Com o Stradler Vai Bora tentar Dar um Stomp Na cabeça dele A gente tem Um Intimidate Já abaixo O ataque dele Eu nem sabia Disso Nem preste atenção Nisso E toma aí Uma pisada Na cara Pra ver se tu aprende Mano Pra ver se tu fica esperto Velho Stadler ganha muita experiência Isso é doido Mano Nossa senhora O time inteiro Totoday é o nível 18 Ou seja Isso significa Que ele vai evoluir Galera Caramba Mano Ó Só ainda Porque eu aprendi Endure Eu vou fazer isso Mano Eu vou deixar Eu vou aprender Esse Endure Aí que pode ser interessante Na ausência De ataques melhores Né Mas enfim Só ainda Pra aprender O Endurecer Delibundi não subiu De nível E a gente ganhou A nossa batalha De ginásio Mano O Totoday está evoluindo Eu não sei Se eu tenho maturidade De deixar ele evoluir Agora Por isso mesmo Que eu vou Cancelar Essa evolução Galera E eu quero aproveitar E perguntar Pra vocês Vocês querem Que o Totoday evolua De repente Pra Croconal Ou pra Feraligatr E vocês devem Tipo assim Perguntando What? É o que? Claro Evolui logo Ele na hora Aí eu falo Sim Eu geralmente Eu faria isso Mas Pra diferenciar um pouco Eu acho que é interessante Deixar um Pokémon Fora da curva Sem evoluir Mano Ainda mais tratando Do próprio Ash Né galera E o Pokémon Que eu acho muito interessante Pra fazer isso É o próprio Totoday Porque no anime Ele não evoluiu E sem falar Que a forma base dele É muito interessante Mas aí vai de vocês Eu preciso da opinião De vocês Então comenta aqui Nos comentários A sua opinião Em relação a não evoluir Um dos nossos Pokémons E sendo um deles Em potencial O próprio Totoday Beleza? E é isso galera Comenta aqui Não deixa o comentar Se você é novo Assistiu até aqui Por favor Se inscreve no canal Vai me ajudar muito Cara Você não tem noção Velho Por favor mano Se inscreve no canal Deixa sua opinião Aqui embaixo Deixa o like E é isso galera Valeu Falou Vou ficando por aqui Até a próxima E valeu mano Tchau 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 Tchau